O SEBRAE é um parceiro imenso, muito próximo aqui de vocês, para melhorar o negócio de vocês do ponto de vista de gestão, de inovação, de tecnologia, de acesso a mercados e de acesso a serviços financeiros. A FUNORTE eu não preciso nem falar, porque a gente almoçou com o professor Marcos e ele já estava falando nas próximas edições, então com certeza vocês deram muita sorte de serem alunos da FUNORTE e do projeto Cair na FUNORTE, porque hoje eu não tenho nenhuma dúvida que a FUNORTE foi a melhor instituição de ensino superior que a gente poderia rodar esse piloto. A FUNORTE